Presidente, eu confesso que nós estamos muito desapontados com o retorno das atividades. Primeira matéria, matéria de interesse do setor bancário, do sistema bancário, dos que ganham bilhões e bilhões de reais todos os anos. Imaginem a decepção do povo brasileiro em relação a esta casa. Eu lamento muito que a agenda iniciada pela nova mesa diretora tenha sido essa. Esperava, senhor presidente, que nós fôssemos aqui, por exemplo, tratar do retorno, da volta do auxílio emergencial. Milhares de brasileiros estão sofrendo nesse momento e sofrendo muito. Sofrendo também, senhor presidente, todos nós pela falta de vacina, pela falta de um governo que possa realmente corresponder àquilo que necessita o nosso Brasil, que é um país extraordinário. Infelizmente, estamos como um barco à deriva. Gostaria muito, senhor presidente, finalizando, que nós pudéssemos também trabalhar no carnaval, já que nesse ano nós não teremos festividades. E aí sim, nós estaríamos correspondendo ao voto recebido nas urnas no ano de 2018. O PSB vota sim. Obrigado, deputado Gervásio. Só lembrando que nós...